Olá pessoal, na Educação em Rede dessa semana a gente vai falar sobre um tema muito importante, a solidariedade. A gente vai falar sobre ações importantes para melhorar o mundo em que a gente vive, uma doação de alimentos. No último dia 14 desse mês foi celebrada uma data importante sobre essa questão. Foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Essa data que é instituída por lei tem como objetivo a conscientização da sociedade sobre um elevado número de pessoas que vivem em extrema pobreza, expostas à fome. Infelizmente, a fome é um retrato do nosso país e a gente trouxe para dentro do nosso programa alguns debates e conteúdos para fazer você refletir sobre esse assunto. Além disso, a gente também tem as nossas dicas da Agenda Cultural e a nossa tradicional Dica de Livro da Semana. É toda quarta-feira às sete e meia da noite, com reprises aos sábados às cinco da tarde. Eu espero você no Educação em Rede. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Educação em Rede. A gente já está no mês de dezembro, último mês do ano, período tradicional para reflexão e também para solidariedade, algo que é super importante na vida de todos nós. No programa de hoje a gente vai falar sobre ações muito importantes para impactar e melhorar o mundo em que a gente vive com uma doação de alimentos. No último dia 14 desse mês, foi uma data especial sobre essa questão. Foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Essa data, que é instituída por lei, tem como objetivo de conscientizar a sociedade sobre o elevado número de pessoas que vivem em extrema pobreza expostas à fome. Infelizmente, a fome, aqui no Brasil é um tema que merece muita atenção, porque dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com a pandemia de Covid-19, muitos brasileiros entraram nas estatísticas de insegurança alimentar. De acordo com essa pesquisa, quase 20 milhões de pessoas declararam que passam períodos de 24 horas sem comer. São cerca de 116,8 milhões de pessoas que sofrem atualmente com algum tipo de insegurança alimentar. E, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, em apenas dois anos, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave passou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. Ou seja, quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter experiência da fome no seu cotidiano. Esse cenário se agravou nos últimos anos com a pandemia, mas não é novidade que a pobreza e a fome assolam a população. E por isso a gente vai exibir agora um filme que aborda sobre esse assunto. É o curta-metragem Timgumba, A Vida do Shopping, de Andrioli Araújo. A obra aborda o cotidiano de catadores de lixo em São José de Ibamá. Um assunto muito importante para a gente prestar atenção. A gente vai assistir agora. A gente vai assistir agora. A gente vai assistir agora. Nós chamamos de shopping porque é agradável o nome. É agradável. O nome é agradável. É um nome que não se frisa lixo. Lá você tem de tudo. Tudo que vem você vai reciclar ele todinho. Você tem uma coisa daqui, tem uma coisa dali. Você tem uma coisa boa, você acha uma coisa ruim. Mas tudo dá dinheiro. Aí nós colocamos o nome de shopping porque é o shopping cidadão. Nós vivemos de reciclagem, trabalhamos dia. Tem vezes que a gente trabalha o dia, tem vezes que trabalha a noite. E a gente vai viver a noite. E aí a gente vai vivendo a vida. Transportando o nosso transporte que é a nossa vida. Porque a nossa vida é o nosso transporte. Nós trabalhamos e não tem dia certo. Não tem dia certo. Nosso dia certo é segundo mesmo. Para o regime é segunda, terça-feira e quarta-feira mesmo para pegar um rojão. Como tem muita gente que nós trabalhava de dia, nós não trabalhamos de dia. Nós paramos de trabalhar o dia de três horas para frente para trabalhar de seis horas até doze horas. Tem vezes que a gente chega em casa doze horas, uma hora. É assim, é variado. O nosso material, que é a nossa convivência de correr do dia, é latinha, é o metal, é o cobre. O outro material a gente vai acumulando e que é para vender quando a gente vê que dá uma porcentagem boa. Nesse lado ninguém mexe. Nós mexemos no correr do dia, na latinha, no cobre, no metal, é outro materialzinho qualquer. Um alumínio. Porque isso aí é que nós compro nosso almoço, nós compro nossa janta, nós compro nossa merenda. É assim, é variado. Meu dia a dia, todos os dias, eu venho para o lixeiro trabalhar, porque é o shopping, a gente cata material para ressecagem. E a gente vende alumínio, vende cobre. Vende tudo. E o material grosso a gente vende quando os compradores vêm comprar. É pesado, não é todo dia. Sim, a vez por mês. Porque a gente coleta, traz para cá, para nós. Aí nós vamos montar. Aí no caso, com um mês, que nós vai pesar. Aí nós vai pesar, tem vezes que dá seiscentos, seis setecentos. É variado. Não é um peso assim, dizer assim, que é um peso bruto. Certo? Às vezes chega mil quilos. E mil quilos é... Na tarifa, como eles compram lá nosso material, é pouco para nós. Porque é quarenta centavos. É cinquenta centavos. E por aí nós tiramos uma base. É nós três trabalhando. Aí eu, minha esposa e minha cunhada. Aí você vai dividir ou trocar, vai ver, não dá nem 200 para cada. Vamos logo supor assim, corretamente e direto. É assim, é variado. A gente trabalha duro, porque hoje em dia está tudo difícil o serviço. E aí a gente cata, tem isso que leva o material da gente. Nem todo mundo é igual. Tem muitos que vão para trabalhar, tem muitos que vão observar, ver quem tem mais material, quem tem menos. Para de noite eles usufruir do seu próprio suor. Isso aí eu acho, para mim, eu acho... Quer dizer, na minha dignidade, para mim isso aí é feio. Porque não adianta eu pegar o que não é meu. Já passei o dia todo dia trabalhando. O outro também, parceiro, passou a noite todo dia trabalhando. A dose dupla é assim. Trabalhamos iguais, com a qual no seu lugar. Não mexer no que é lei. Porque eu me sinto, isso aí é uma rasteira que você pega. Porque você já lutou. Ao invés de você ganhar 50 reais, você perdeu 60, 70, 80. Desse jeito. É, trabalha mais e é melhoria. Melhor porque casa de família a gente vai todos os dias mesmo. E ainda tem patrua ruim, aqui não paga a gente. E aqui não, a gente é a gente que faz os horários. O nosso dia a dia é o que dá o pão para a gente. É de tudo, porque a gente colhe de tudo. Vem todos os tipos de materiais que você pensar. Todos. E você, quando não tem uma empresa. Você vai sufrir daquilo que você está vendo na sua presença. Então, por exemplo, eu sei que ali é um risco que eu corro. Minha mulher corta, porque ela corta, todo mundo corta. Às vezes é um corte, uma coisa qualquer. Nem todo mundo, às vezes, toma remédio próprio. E aí, é assim, é um risco. Porque você se corta, o outro se corta. Um risco você para no hospital, você fica, passa um bocado de tempo doente. Quer dizer que ali está sendo um prajuízo para si próprio. Mas a gente tem que sufrir dali, porque nós corremos atrás de um serviço do emprego para nós. Seu fulano que tem mais bate a porta. Outro biacular vai bater a porta. E nós vamos para onde? Nós temos que sufrir dali. Ou pouco. Por exemplo, nós vai trabalhar, vamos supor, nós fazemos um bergue de 45 quilos. Nós vamos ganhar o quê? Muxaria. A 40 centavos dá o quê? Muxaria. Nós vendemos, ganhamos 20, 30, 40 reais e tem que comprar o arroz, o café. O açúcar, uma mistura, um feijãozinho para quem gosta de feijão. Eu adoro feijão. Aí é assim, nós convérvimos desse jeito. Nós dependemos disso aí. Se no caso, como há muitos tempos eles vêm falando e querem fechar, que até graças a Deus, até agora, que nunca fizeram ir para a Pesparia, para nunca fazer. Nós que temos profissão, nós vamos trabalhar onde? Porque não adianta nós sair daqui e ir para a praça, você ou outro qualquer, bater a porta na nossa casa. Eu tenho profissão. Mas como aqui eu já corri e não achei minha profissão, eu vou conviver de quê? Do shopping. Ela também é do shopping. Minha sobrinha, todo mundo é do shopping. Ela estava empregada agora mesmo, ela saiu do serviço. Se não fosse esse choque... Nós chamamos de choque porque é agradável o nome. É agradável. O nome é agradável. É um nome que não se frisa lixo. Lá você tem de tudo. Tudo que vem, você vai reciclar ele todinho. Você tem uma coisa daqui, tem uma coisa dali. Você tem uma coisa boa, você acha uma coisa ruim. Mas tudo dá dinheiro. Aí nós colocamos o nome de shopping porque é o shopping cidadão. É porque, minha filha, é nosso trabalho, minha filha. É nosso trabalho. Aí nós convivemos com o nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E nesse cenário é muito importante que a gente dê destaque para projetos que ajudam as pessoas que estão passando por esse tipo de sofrimento. E um desses projetos que a gente destaca aqui no Educação em Rede, ele é feito dentro da Universidade Estadual do Maranhão, é um Natal solidário. A gente está aqui no nosso estúdio recebendo o Carlos Eduardo, que é chefe da divisão de assuntos culturais da Proxai, não é isso, Carlos? Isso mesmo, Lucas. Seja muito bem-vindo à Educação em Rede. Obrigado. Beleza, olha só. Carlos, a gente está falando de um tema muito importante hoje no nosso programa. A gente costuma falar sobre assuntos estudantis, mas dessa vez a gente está falando sobre solidariedade, a importância desse tema e dessa atitude para mudar a vida das pessoas. E é algo que a campanha traz muito de estímulo para as pessoas, que é algo que a gente tem que aproveitar esse fim de ano para colocar o nosso melhor para fora e ajudar as pessoas. Com certeza, Lucas. Com a chegada do mês de dezembro desperta na nossa sociedade um sentimento de solidariedade e de estar mais próximo um do outro e fazer a diferença. Por isso a Universidade Estadual do Maranhão realiza, através da Superintendência de Gestão Ambiental, AGA, UEMA, o Natal Solidário da UEMA. Pois é, e tem vários setores envolvidos com esse projeto, pelo que eu estou vendo aqui. Tem a AGA, com apoio da Coordenação de Cultura e Desportos da Proexai e a Comissão das ODS da UEMA, não é verdade? Isso mesmo. Pois é, e aí esse é um tema muito importante para ser debatido, a gente vai já continuar falando sobre essa campanha, mas a gente recebeu uma mensagem de reflexão sobre esse assunto, que é de uma pessoa muito importante. Ela é a secretária adjunta de Segurança Nutricional e Alimentar do Maranhão, é a Lurdívia Caldas. Ela enviou um vídeo para o nosso Educação em Rede para refletir um pouco mais sobre esse problema da fome que a gente precisa enfrentar para superar. Vamos ver. A política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Maranhão é regulamentada pela Lei Orgânica da Segurança Alimentar 152. Essa lei vem ratificar que o Estado do Maranhão tem como contribuir significativamente para a política de SAM a nível nacional. Consta também o nosso plano como um dos instrumentos de grande importância. No plano de ação, nós estamos elaborando todas as ações neste novo plano, já é a construção do segundo, com todas as ações que deverão ser realizadas. Tanto as ações pertinentes à Secretaria Adjunta de Segurança Alimentar, como as outras que estão em outras secretarias. Podemos dizer que esta política, ela tem avançado a nível estadual, com a lei própria, com o fortalecimento da CAISAM, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, e apoiada pelo Conselho de Segurança Alimentar do Estado do Maranhão. Vamos analisar o que realmente esta política tem feito no Estado do Maranhão, para observarmos o quanto ela vem crescendo. Com relação à implantação dos sistemas, em 2015, nós tínhamos apenas 11 municípios com adesão. Nessa atual gestão, o município passa a engajar o programa de segurança alimentar, e hoje, totalizando, nós temos 74 municípios com adesão. Isso significa que a Secretaria, através da CAISAM, ela tem cumprido sua responsabilidade de investir na gestão municipal, capacitando os gestores, monitorando a política a nível municipal, e isso traz um resultado muito grande. Se formos falar dos equipamentos, também tem um avanço muito significativo. Nós tínhamos apenas 6 restaurantes populares no início dessa atual gestão, e hoje nós temos 62 restaurantes populares, incluindo duas cozinhas comunitárias e um banco de alimentos. Isso vem provar a preocupação da atual gestão em garantir ações que possam minimizar, melhorar a segurança alimentar no Estado do Maranhão. Tá, e esse é um tema que a gente precisa se manter vigilante sempre, e com essa sensação de puxar pra gente esse dever de ser solidário, de tentar ajudar as pessoas, e é por isso que é tão importante a gente destacar essas ações que visam melhorar a vida das pessoas, né? Inclusive, uma dessas ações que a gente está destacando em Educação em Rede é o Natal Solidário da Universidade Estadual do Maranhão. O Carlos está aqui no estúdio falando com a gente sobre essa campanha, que começou no dia 19 de novembro e vai até o dia 16 de dezembro. Que encerra justamente com... Uma live especial. Isso. Vai ter uma programação especial pra encerrar essa campanha. Agora, Carlos, conta pra gente quem que vai ser ajudado com essa campanha do Natal Solidário da Universidade. As doações elas vão para a Copresio, que é a cooperativa de reciclagem de São Luís. Ela ajuda 32 famílias através de suas doações, né? São dinheiros que vêm de materiais reciclados, elas vendem e ajudam essas 32 famílias. Que legal. Perfeito, Carlos. Agora, quem pode ajudar? Por exemplo, tem muita gente assistindo a gente agora e que se interessou em ajudar, por exemplo. Quem que pode fazer essa doação? São só servidores? O pessoal de fora da universidade pode doar? Quem que pode? Todo mundo pode ajudar. Tanto servidores, quanto técnicos administrativos, alunos e a comunidade em geral. Quem está assistindo a gente pode entrar em contato através de alguns canais que vocês disponibilizaram, é isso? É, o canal do YouTube da ProExai, a Coordenação de Cultura da ProExai e o Instagram da ProExai, além do Instagram da AGA, que é a Superintendência de Gestão Ambiental. E durante esse período, a campanha começou no mês passado, vai até o dia 16. Durante esse período, as pessoas podem ajudar como? É só com dinheiro? Não, elas podem fazer a doação na sala da Superintendência de Gestão Ambiental da UEMA, que fica na Prefeitura, ou então na sala da Coordenação de Cultura e Desportos, que fica na ProExai. Perfeito, tem uma lista de doações através do... tem um Instagram, um perfil no Instagram, que as pessoas podem entrar para terem acesso a essas informações dos locais, né? O Instagram é o da AGA, da assessoria de gestão ambiental, é a AGA.UEMA, caso você se interesse e queira fazer parte dessa campanha também. Agora, essa live vai ser como? Já dá para adiantar alguma coisa? Essa live, ela é justamente uma live que já estava programada desde o início do ano, que é uma live... é um show natalino da ProExai. E nós tivemos a grata surpresa da professora André, que queria participar muito dessa live, através de uma campanha solidária. E foi quando a gente teve a ideia de fazer o Natal Solidário da UEMA, juntamente com o show natalino que todos os anos, tradicionalmente, temos na UEMA. Tá, agora você quer deixar algum recado para o pessoal, fazer um convite? O pessoal ainda dá tempo de fazer doação de alimento, de dinheiro, né? É, ela pode fazer essa doação através de transferência bancária, na conta da Fundação de Apoio Ensina à Pesquisa e Extensão, né? Os dados bancários é do Banco do Brasil, agência 57509, conta 13072. Tá aí, o importante, mesmo que seja pouquinho, é doar um pouco do seu amor para fazer parte dessa corrente do bem, e tentar fazer com que essas pessoas superem esse momento difícil, né? Que é a situação de insegurança alimentar, que é algo que cresceu muito durante a pandemia. Obrigado, Carlos, por trazer esse esclarecimento. Eu é que agradeço a oportunidade e, se eu pudesse deixar um recado para vocês, é... Ajude a construir um Natal mais feliz. Perfeito, é esse aí. Esse é o espírito que tem que ser nesse fim de ano e durante o ano todo, não só nesse período. Obrigado, viu, Carlos? Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede para você. Não sai daí. Olá, pessoal! Se estão gostando da Educação em Rede dessa semana, você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância... Já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação. E poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo. Mas, principalmente, rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso. Inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas, 5 cursos especialmente idealizados para os professores. Gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O Emanete. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com o Educação em Rede. A gente vai direto para a nossa agenda cultural. Quem traz as novidades para a gente é a Tâmara Cantanhede. Olá, voltamos com mais uma agenda cultural do programa Educação em Rede. Trazendo dicas bem bacanas para você não perder nenhuma oportunidade. E a gente começa hoje falando sobre o vestibular. E aqui lembrar para aqueles que têm interesse. Que já está disponível o edital para solicitação de isenção da taxa de inscrição do vestibular da UEMA. O PAS 2022. O período para solicitação vai até o dia 17 de dezembro. Fique atento para não perder o prazo. Lembrando que o pedido de isenção abrange também outros processos seletivos da universidade. Você encontra o edital com todas as informações em uema.br. Agora mudando de assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de música? Então se liga nessa dica. A plataforma de cursos abertos da UEMA, a Escada, disponibilizou o curso Prática Musical Percursiva, Instrumento Pandeiro. Esse curso é voltado para você que tem interesse em conhecer o instrumento ou que já tem noções práticas e gostaria de obter conhecimento teórico. O curso pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse, possui duração de 60 horas, certificado, além de ser gratuito e totalmente online. Tá aí uma ótima oportunidade. Se inscreva em escadauema.com Bom, final de ano chegando e as atrações de Natal também. O Governo do Estado do Maranhão iniciou sua belíssima campanha natalina e um dos pontos altos da festividade será já esperada a projeção na fachada do Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado. O espetáculo seguirá até o dia 6 de janeiro. E para enriquecer ainda mais a programação, o evento contará com várias atrações, como a Casa do Papai Noel, desfiles, contação de histórias, árvores de Natal e neve. Tudo isso espalhado no Centro Histórico da cidade. Para saber mais detalhes sobre a programação, dados e locais, acesse ma.gov.br ou entre na página do Governo no Instagram, arroba Governo MA. A nossa agenda de hoje fica por aqui e até a próxima. Valeu, Tamar. Agora a gente vai direto para a nossa dica de livro. Quem será que indicou o livro aqui para a gente? Tô curioso. Vamos conhecer agora. Eu sou Paolo Havley, parei aqui na correria da vida para indicar um livrinho para vocês. Um livrinho não, um livrão de Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Eu acho que ter uma narrativa contada por uma mulher negra no país como o nosso, desigual, é muito importante. E quando a gente quer se reconectar com a história do nosso país, é ainda mais importante. Então vão lá e dê essa conferida em Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Beijo grande a todos. Obrigado por essa dica super importante. O Educação em Rede está ficando por aqui, passou super rápido hoje. Para você rever os conteúdos e debates que a gente promoveu nessa edição, é só você ficar ligado nas nossas redes sociais ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai se direcionado lá para as nossas plataformas, onde estão esses e outros programas, tá certo? Fique ligado, Educação em Rede toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5h da tarde. Eu espero você semana que vem. Até lá! Tchau! 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 degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir, degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA, unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. Cinco cursos especialmente idealizados para os professores. Gratuitos e com certificação. Com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber. E aí E aí Obrigado.